Fala galera que curte aqui na Brasileira do Três Domingo com vocês Hoje eu vim trazer aqui uma dica muito importante Que é dúvida aí de muitos motoristas Que tá aqui no canal O que acontece pessoal? Algumas pessoas aí não sabem como enviar um currículo por e-mail Algumas pessoas só estão mandando um currículo Quando é Whatsapp Whatsapp é uma forma simples, mais fácil Mas algumas empresas optam em receber o currículo por e-mail Então sempre que eu falar O e-mail tá na descrição Aqui vai tá a vaga né E aqui vai tá a descrição do vídeo Geralmente vai tá assim É só vocês clicar aqui e mostrar mais Terminando esse vídeo aqui de como é feito pelo computador Eu vou ensinar pra vocês como é feito pelo celular Então vamos lá A do Asp transporte então aqui Ela pede que o currículo seja enviado por e-mail Então vocês vêm aqui, seleciona Clica no botão direito, copiar Aí vocês vão abrir o e-mail de vocês No caso eu aqui estou usando o Gmail E o meu aqui está em inglês Tá pessoal, peço desculpas aí Mas vocês vão conseguir entender Aí vocês vêm aqui ó Nesse maisinho Pra mandar um novo e-mail E aqui ó No to Que é para Vocês vão copiar Copiar não Colar o e-mail da pessoa Que você deseja enviar o currículo No caso aqui é a transportadora do Asp né E aqui subject No caso é o título do e-mail Então vocês vão colocar aqui motorista Carreteiro Barrinha Tracinho né Vou colocar aqui São Paulo Tá, mas vocês podem colocar Bahia Ou qualquer estado aí Que vocês Por exemplo Paraná Porque fica mais fácil Pra empresa aí No caso Ver de onde é o motorista né Então aqui ó Vocês vão colocar Bom dia Bom dia Segue meu Currículo Para a vaga É de motorista Aí aqui vocês vão clicar nesse Clipezinho aqui ó Tá Aqui tem um botão de Deviar E aqui tem um clipezinho Clicou aqui no clipe Ele vai pedir pra você Informar aonde tá seu currículo No caso já deixei o meu aqui em PDF E vou clicar aqui em abrir Repare que vai carregar Carregou Ele tem que ficar azul Ficou azul Que significa que ele já carregou Tá É só vocês clicar aqui em enviar Eu não vou enviar Porque eu não sou motorista E pode ser que eles me ligam né Então eu não vou enviar Tá É dessa forma que é feito o envio De currículo pelo computador Agora eu vou ensinar pra vocês Como é que é feito o envio no celular Então pessoal Agora eu vou ensinar pra vocês Como é que é feito o currículo Pelo celular Tá Então aqui ó Vocês vão assistir o vídeo Dessa forma Certo Aí eu vou dizer assim É O e-mail tá na descrição Vocês vão clicar aqui Depois de Abre vagas Tá vendo Vem aqui ó Nessa setinha aqui pra baixo Aqui depois de vagas Setinha pra baixo Vai abrir todas as informações Aí no caso Vai estar o e-mail aqui No caso tá Tatiane Arroba Doar Transporte Conto com .br O que vocês vão fazer Vocês vão abrir o gmail De vocês No caso meu Que já tá aberto Tá Meu gmail Tá aberto aqui E vocês vão clicar aqui Em escrever Tá vendo Onde tem esse lápis Escrever Aí vocês vão digitar o e-mail Vamos supor que eu vou mandar Pra Transpanorama rh Arroba Transpanorama .com.br Um exemplo tá Só que o e-mail lá é diferente E aqui é o título do O assunto né No caso é o título do Do currículo aí Motorista Carreteiro Tracinho São Paulo Um exemplo tá Você vai colocar o estado Onde você mora E que você vai escrever Bom dia Segue Meu currículo Para a vaga De motorista Se você quiser Descrever Quem é você E você pode Tá Aí no caso agora Pra gente anexar o currículo A gente vai vir aqui ó Depois de escrever Tem tipo um Clipe deitado Clicou Aí vocês vão escrever aí Escrever não Você vai clicar em Inserir do drive Ou inserir Do seu celular No caso Eu vou anexar aqui Do arquivo Do meu celular Vamos supor que meu arquivo Tá aqui em downloads Aí eu venho aqui ó Vamos supor que esse seja O meu currículo Onde tá essa fotozinha Eu vou clicar E ele já vai carregar Tá Mas no caso aí vocês vão Selecionar o currículo De vocês Tá Depois é só clicar Naquele aviãozinho azul Aqui em cima Eu não consigo apontar Para vocês Vou tentar fazer isso Na edição de vídeo Aí vocês clicam lá Pronto Enviou o currículo Tá Então é sempre lá no YouTube E na descrição Anotar no caderno Ou no WhatsApp O e-mail que tá lá E vir aqui Digitar Tá bom Se você tiver dúvida Vocês podem deixar Nos comentários Ou assistir o vídeo Novamente Que vocês vão entender Tá bom Então é isso galera Desejo boa sorte Para vocês Um forte abraço Espero que essa minha dica Tenha Tirado a dúvida De muitos Que estão com essa dúvida Tá bom Forte abraço Até mais